Alguns inscritos já me perguntaram se eu faria análises e vídeos sobre desenhos animados. Até porque faria muito sentido no canal, né? KMTV. Se bem que o TV não se refere a isso e sim pela minha falta de criatividade em criar nomes. Mas um quadro em que eu falo sobre desenhos é algo que eu sempre quis fazer. E por muito tempo eu pensei em como seria a fórmula ideal para isso. E como os inscritos do canal aprovaram os formatos dos vídeos. As antigas trocas de fitas. E o crossover com o parceiro do canal, o Baguetron do Coisas Mais. BAM! Tá aí a fórmula que se encaixa bem com esse tipo de vídeo. Então eles apresentam o Scanlines. É, eu avisei que eu sou horrível para dar nomes. Quadro reservado para falar sobre desenhos, animes e quem sabe séries. E como todo quadro novo aqui no canal, óbvio que ele terá uma abertura própria. Então vamos lá! Animes! Uma coisa tão comum hoje em dia, qualquer um pode ir navegar por algum site jogado por aí e assistir algum anime. Podendo filtrar por estilo, ano ou bizarrice. E nesses tempos em que não temos dublagens feitas aos montes, para esse tipo de entretenimento... Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. É, hoje eu quero falar em russo, porque o russo é o meu inglês. Mas o vídeo hoje se refere a como era assistir os animes, nos anos 90 e no início dos 2000, com minhas experiências. Afinal no meu canal, além do entretenimento coeso, tem também minhas experiências. Afinal tem que ter um embasamento, né? Óbvio que anos atrás, na minha jovialidade e inocência, nós éramos guiados pelo que passava na TV. Naquela época, ninguém chamava de anime. Era desenho japonês mesmo. E no meio de Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, sempre aparecia um anime de menina. Tá, ninguém chamava assim. Chamavam de desenho de menina. Mas essa alcunha não espantava telespectadores homens. Era normal assistirmos algum anime com temática bem feminina. Afinal não tínhamos uma grande gama de escolhas que temos hoje em dia. Nós tínhamos TV Globinho, SBT, Rede Record, Band e Rede 21. Pelo menos assisti muitos animes no antigo Canal 21 aqui em São Paulo. E hoje eu falarei de algum desses animes femininos que eu assistia. Que alguns amigos também assistiam. E que uma porrada de gente na escola também assistia. Bem, o anime de menina mais conhecido daquela época e um dos mais fodas é Sailor Moon. Ah, eu lembro de ter assistido bastante no Cartoon Network e na Record. Bem, não serei muito técnico pra falar desses animes. E nem Sailor Moon. Afinal aqui se trata de garotas adolescentes que se transformam em Sailors para salvar o mundo do mal. E que transformação, hein? Mesmo com esse visual todo de menina, esse anime tem uma boa ação. E ele gira em torno da Serena, a protagonista. Quando o anime não tem alguma batalha, ele mostra a vida de Serena e das outras Sailors. Mas se engana quem pensa que Serena é uma menina patricinha. Ela é o contrário disso. Por muitas vezes é mostrado que ela é preguiçosa, mimada e comilona. Eu sou mesmo uma garota um tanto... nebrosa. E com seu temperamento forte, o anime mostra ótimos momentos de humor. Pelo menos sou mais bonita que você, foi o que me disseram. Um macaco de zoológico é bem melhor. Como você é grossa! Ela ganha os poderes de uma forma bem peculiar. Ela salva uma gata de um monte de moleques. E mais tarde, essa gata invade o quarto de Serena. E o nome dela é Lua. E ela revela que Serena é uma Sailor. Estou vendo que não acreditou numa só palavra, não é? Oh, é claro que sim! E sua primeira missão é encontrar as outras Sailors. E assim que o anime começa. Eu não assistia Sailor Moon só por ser uma das únicas opções que eu tinha. Eu assistia porque era bom. Muito bom! E eu até recomendo. E se você era jovem no início dos anos 2000, confessa, você tinha uma quedinha pela Sailor Marte. Eu sei disso. Ou por qualquer outra Sailor. Ah, a primeira waifu a gente nunca esquece. Agora volte! Eu formo um mil de que merece cada um! Mesmo quem não assistia Sakura Cardcaptors, conhecia essa frase. Eu assisti esse anime na Globo. Saudades da TV Lobinho, hein? Esse anime conta a história de Sakura, uma garota de 10 anos. Que ao abrir um livro mágico chamado Clown, ela desperta 52 cartas. As espalhando por toda a cidade. Graças a magia da carta do vento. Que foi acionada quando Sakura leu o seu nome. Hum... O que tá escrito aqui? Ai, vento! Também sai do livro Kerberos. Esse bichinho amarelo que dispara a Sakura. Que agora ela tem o dever de capturar todas as 52 cartas. É, né? Fez merda agora limpa, minha filha. Assim, ele a transforma em Cardcaptor. Durante o anime, ela tem a ajuda de sua amiga Tomoyo. Que sempre filma os combates. E que combates. Eu assisti a Sakura Cardcaptors exatamente por isso. As lutas eram muito bem feitas. E a ação é muito bem dosada nesse anime. Até pra contrabalenciar que aqui não tem tantas cenas engraçadas como em Sailor Moon. E ao decorrer desse anime, vemos um romance crescendo entre Sakura e Sia Oran. Outro Cardcaptor. E aqui realmente tem uma pegada mais de menina. Porque a cada episódio que passa, Sakura usa uma roupa diferente. Porque se esqueceu uma coisa... E pra que a fantasia? Ah, é divertido. E ela não tem um temperamento tão forte ou é tão estabanada quanto a Serena. Mas mesmo assim, esse anime é muito bom. Ah, um outro anime da época de Sakura Cardcaptors é Hantaru. Um anime bem simples que conta a história de pequenos hamsters que ajudam seus donos quando há problemas. Ou quando todos se reuniam por alguma coisa. Seja para salvar outro hamster. Ou comer sementes de girassol. E para eles conseguirem fazer isso, eles usavam o poder Han Han. Que é somente um Seagull mestre. Onde um deles toma a frente da situação e da ordens. É um anime bem simples. Ele tem um visual bem infantil. Mas Hantaru era nos taxados de anime de menina. Mas mesmo assim, era muito legal de assistir. Ah, esse anime. Essa abertura. Chegou a hora de falar de um dos meus animes favoritos de todos. Denshi Muyo. E eu assistia no canal 21. Era um ritual. Todos os dias. Primeiro passava Cadillacs e Dinossauros. Sem existe esse desenho. Depois Dragon Ball Z. E depois Denshi Muyo. Esse não fez o mesmo sucesso aqui na região como Sailor Moon e Sakura Cardcaptors. Mas putz, que anime bom. Ele tem diversos universos. Mas o que eu me refiro é o que mais conhecem. O Universe. Onde Denshi vivia tranquilamente com seu pai e seu avô. Até que uma nave espacial cai perto de sua casa. É onde ele conhece Ryoko, uma pirata espacial. Que é procurada em todo o universo por causa de seus crimes. Mas de início ela acaba enganando todos. Falando que ela era perseguida por piratas espaciais. Eu sou Ryoto. Um pirata espacial está atrás de mim. Por favor, eu imploro, me ajude. E como ela acaba ficando presa na terra. Ela acaba morando com o Tenshi. E até se apaixonando por ele. E ao decorrer do anime. Aparece mais personagens. Que por algum motivo acaba morando na casa de Tenshi também. Como as princesas Aeka e Sasami. Aeka também acaba se apaixonando por Tenshi. E por vários episódios aparece uma disputa. Entre Aeka e Ryoko por ele. Pô, olha pra essas duas. Que cara não ia querer ter duas mulheres dessas se disputando. Mas é aí que vem o meu ódio pelo personagem Tenshi. Ele é muito inocente. Por vários momentos as duas dão tanto mole pra ele. Que sua inocência chega a irritar. Tá, eu sei que isso é comum em animes. Só ver o Sonic que fica fugindo da Amy. Mas tem um episódio específico. Que a Ryoko prende o Tenshi numa caverna. Aí vejam só. Ah, é hoje Tenshi. Vai me deixar orgulhoso. Olha pra mim Tenshi. É que tínhamos vindo aqui pra explorar a caverna. Hum, e exploramos. Ô rapaz, esse duplo sentido aí. Ô amigo. Shimuyo. Mas mesmo com isso, Tenshi nunca parte para o ataque. Frouxo. Essa porra não é meu neto não. Mas Tenshi Muyo não é só isso. As batalhas são incríveis. Seja no mão a mão. E seja em batalhas espaciais. É um anime até curto. E por vários episódios vemos mais a vida dos personagens na terra. Já que só o Tenshi e sua família são terráqueos. E aos poucos vamos conhecendo personagens novos. Como a cientista maluca Washu. O maior gênio científico do universo. Eu, o Washu, é a maior. Eu, o Washu, é um gênio. A policial burra Miyoshi e a policial competente Kiyone. Tá, não me estenderei em falar sobre Tenshi Muyo. Porque eu pretendo fazer um episódio de Scanlines. Só desse anime lindo. Esses quatro animes foram os que tinham alcunha de anime de menina. Que eu assistia. Não era só eu. Vários amigos meus também assistiam. Essa tentativa de menosprezo para esses tipos de animes. Normalmente vinha de quem não gostava de anime. Ou de desenho japonês. Já que ninguém naquela época falava anime. Igual o meu irmão. Ele nunca gostou de desenhos japoneses. Ainda mais quando aparentavam ser de meninas. Mas quem realmente assistia e conhecia tais animes. Acabava gostando. Por mais que sua aparência e temática sejam voltadas mais a um público feminino. Ou infantil. Os animes citados aqui são fodas. Todos os quatro. Tanto que eu gosto de Tenshi Muyo da mesma forma que eu gosto de Dragon Ball Z e Digimon. Só um tempo depois que eu comecei a me interessar por animes especificamente. E para fazer isso naquele tempo. Só comprando revistas sobre o assunto. Tanto que eu tenho essa Enshin especial. Que fala somente das super heroínas dos animes. É, não era só revista de jogos que eu comprava não hein. E esse foi o episódio piloto de Scanlines. Mais pra frente farei vídeos falando especificamente sobre desenhos. E quem sabe séries. Seria legal também. Ei, muito obrigado por assistir o episódio piloto de Scanlines. O que achou do formato? Feedback dos inscritos é sempre importante. E se gostou deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. E clicando em um link aí no vídeo você assistirá outras produções do canal. Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo.